O segundo jogo, também no Bambi, com o Corinthians a um máximo sonhado time. Por isso, mais de 140 mil pessoas lotaram o estádio. O panorama do primeiro jogo, continuou a se repetir. O Corinthians, voltou a abrir a contagem com o Vaguinho, fez o gol. No segundo tempo, porém, o sonho de 23 anos voltou a ser um pesadelo. De cá, bateu uma falta com a maestria e empatou. Aqui, Geraldão poderia ter liquidado. A ponte preta foi lá com o Rui Rei e marcou o segundo.